Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje a música ao vivo é com a cantora e compositora uruguaia Mônica Navarro. Vamos falar também do aniversário de 25 anos da Casa de Cultura Marequintana e aqui no estúdio tem um bate-papo com o Leandro Maia. E começamos com Artes Cênicas, o espetáculo Os Servos de Pan, da Companhia Terra Nova de São Paulo, estreia hoje em Porto Alegre e nós conversamos agora com a diretora Marília Barreto. Seja bem-vinda. Obrigada, Newton. É um prazer estar aqui. Não é a primeira vez que você veio com o espetáculo para Porto Alegre, não é? Não é a primeira vez. Eu vim já duas vezes com um trabalho juvenil que eu faço com jovens de ensino médio. A gente viu duas vezes, chama-se Terra Nova e Euritmia ou pré-graduação Terra Nova. Na verdade, é um projeto educacional com arte e ciências com o qual eu já vim duas vezes para cá. E no caso desse espetáculo, você faz uma pesquisa com a euritmia. O que é a euritmia? Esse espetáculo é um espetáculo multicultural com euritmia, teatro, canto, a dança e a poesia, a linguagem poética. E a euritmia é uma dessas facetas que estão presentes nesse espetáculo, que é uma dança, uma corrente da dança, eu gostaria de chamar assim, do século XX, criada por Rudolf Steiner, que foi um filósofo, cientista, artista, pesquisador no começo do século XX, junto com outras senhoras, meninas, que naquela época criaram essa arte com ele, que consiste em coreografar o som da palavra, principalmente o som da palavra falada. Este que eu estou falando com você agora aqui, e que dentro de si contém uma porção de esculturas sonoras, que podem ser projetadas para um espaço cênico amplamente, em passeios, caminhadas pelo palco, coreografias pelo palco, e também gestos, cada fonema da nossa língua contém um gesto coreográfico em si. Dá para entender isso? Claro. E como é o processo de criação desses gestos coreográficos, então, a partir da palavra? Nós pesquisamos, primeiro existe um, como é que eu vou dizer, não é um, não quero chamar de código, mas existe uma lei, digamos assim, intrínseca a cada fonema. A gente pode falar que é um arquétipo? Um arquétipo, com certeza, exatamente. O fonema B contém um arquétipo sonoro e, portanto, gestual também, completamente diferente de F, por exemplo. Ou quã, ou o, ou rrr. Então, esses gestos são coreografias que, dentro de uma fala poética, podem ser dançados. Então, ao dançar isso, eu amplio a sensação, a percepção do espectador daquilo que ele está ouvindo, do poema que ele está ouvindo, do texto. No caso desse espetáculo, os servos de Pan têm também uma questão que está envolvendo o espetáculo, que é o tema dele, não é? Que é o mito, o deus Pan da natureza, que reúne na primavera os seus servos, vamos dizer assim, os seus serviçais, os seus seres mais sutis que operam o milagre da natureza. Os seres do ar, os seres da água, da terra, do fogo, dos quatro elementos, que produzem, durante o inverno e a vinda da primavera, os mistérios que se desenrolam depois na chegada da primavera, e que Pan vê diante de si e chama, conclama os seus servos para prestar contas a ele do que foi que fizeram. Eu tenho aqui o calendário com algumas das imagens do espetáculo, algumas fotografias, né? E sempre são imagens com muita potência visual. São lindos. Aí nós temos atores e euritmistas em cena, né? Você quer que eu fale de alguma coisa? Claro, por favor. Por exemplo, aí nós temos as nossas vespas. Dormindo na floresta está a Pan, ainda durante o inverno, final do inverno, quando aparecem aquelas vespas. Aqui nós temos passarinhos, nós temos também muitos bonecos nesse espetáculo, diferentes formas de manipulação. Aqui, por exemplo, nós temos uns vagalumes, é que está escuro essa foto, então aparece o LED dançado, na verdade, eles são pequenas luzinhas. E, enfim, temos vários outros seres. Marília, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Obrigada a você, é um grande prazer. Espero poder ver o público gaúcho prestigiando e desfrutando esse espetáculo. Lembrando que o espetáculo O César de Ipã pode ser visto hoje, às 13h30 da tarde e amanhã, às 4h da tarde e 9h da noite, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, Avenida Independência, número 75. E a Casa de Cultura Mário Quintana comemora hoje 25 anos de atuação na cena artística. E uma programação especial marca a data. Hoje, às 3h da tarde, a Banda Municipal de Porto Alegre se apresenta na Travessa dos Cataventos. Confira. O prédio histórico de sete pavimentos e 12 mil metros quadrados na rua da praia começou a ser construído em 1915 e foi sede do Hotel Majestic por décadas. Nos anos 80, foi adquirido pelo governo do Estado e virou patrimônio histórico. A restauração total do edifício, que incluiu remoção de paredes, adaptando as formas do antigo hotel para o que viria a ser um espaço cultural, foi concluída em setembro de 1990. Nascia então, de fato, a Casa de Cultura Mário Quintana. Para mim, é uma honra estar à frente da casa, principalmente no ano que ela comemora 25 anos. O hotel comemora 100 anos e são datas significativas. O primeiro livro do Mário, A Rua dos Cataventos, fez também esse ano 75 anos de lançamento. Além de ser dedicada à preservação e à divulgação da obra e da memória de Mário Quintana, A Casa de Cultura, que leva o nome do poeta, é responsável pela realização das mais diversas atividades em várias áreas artísticas. Nós temos aqui dois teatros, três cinemas e mais de 30 salas para ensaios ou oficinas. Mantê-los é um grande desafio, mas é um desafio gostoso porque está proporcionando, tanto aos grupos de artistas, como à população, espaços para interação, para conhecimento, gerando cultura. E estamos mantendo com muita criatividade, conseguindo diblar a crise. E com isso, nós aumentamos o número de ocupação esse ano. Tantos os teatros, todos os finais de semana nós temos apresentação, Temos oficina todos os dias, todos os turnos. Para marcar o aniversário da Casa de Cultura Mário Quintana, ocorrem durante oito dias uma série de atividades. Até o dia 4 de outubro, nós vamos ter uma série de atrações gratuitas. São peças de teatro infantil, teatro adulto, música, o Quindim do Poeta. Nós vamos fazer uma edição especial durante a semana que vem, aqui na Travessa dos Cataventos. Então, do meio-dia a uma da tarde, vai ter todos os dias um grupo se apresentando, oficinas gratuitas durante a manhã e a tarde, na oficina de arte e sapato florido. Um grande projeto que eu posso dizer é para o ano que vem, a gente lançar o edital, agora também final de outubro, o edital de ocupação dos espaços. Que acho que é uma maneira de democratizar o acesso a todos os interessados, a usarem não só os teatros, mas também as salas de ensaio. No final do governo passado, foi entregue a primeira fase, que foi a reforma das fachadas. E agora a gente está finalizando o projeto para a segunda fase, que é a reforma interna da casa. Parte elétrica, parte hidráulica, modernização dos dois teatros, modernização das salas de cinema. O compositor e professor da Universidade Federal de Pelotas, Leandro Maia, vai iniciar seu doutorado na Inglaterra e agora ele conta um pouco como será essa pesquisa sobre a canção. Seja bem-vindo à Estação Cultura, Leandro. Maravilha, Domício. Que bom. Obrigado a vocês aqui. Vamos partindo já esse final de semana para ficar três anos em Londres. É, vou ficar mais precisamente em Bath, que é uma cidade que tem esse nome por ter origem dos banheiros romanos e tal. Então, pelo menos tem uma influência romana próxima à latina ali. É uma cidade próxima de Londres, que tem uma universidade muito importante e um curso, um doutorado, mestrado também em songwriting, que é a composição de canção. E eu vou estudar, curiosamente, canção brasileira lá, processos criativos da canção popular brasileira. E isso um pouco é o desafio, mas é um desafio que se justifica, além da excelência da universidade lá, a experiência de estar no exterior, mas... porque é uma área muito nova, é uma área que não existe aqui. Então, a gente vai... o meu mestrado foi em literatura e eu quero deixar um beijão para o Luiz Augusto Fischer, que é um dos caras que tem encampado esse campo de estudo aqui na área de letras, literatura. Inclusive, estudando a canção dentro da universidade também, a questão literária da canção. É, que foi isso que eu consegui também estudar com ele. Lá eu vou chegar numa área que... imagina, o meu projeto aqui no Brasil tem financiamento da CAPES, que é a agência do Ministério da Educação. Eu ganhei bolsa, eu estou indo com o Ministério da Educação pagando os meus estudos. Então, eu estou muito honrado, assim, e sei do meu compromisso em relação a isso, sabe? Que é honrar esse financiamento. E estou muito honrado do Ministério da Educação, do Ministério da CAPES, ver, assim, a área de canção popular como uma área acadêmica em potencial e tal, né? Então, a minha ideia é poder trazer subsídios, assim, para trabalhar a canção nas universidades brasileiras. Então, eu vou... É, principalmente pensar essa questão da canção popular, realmente, vista como um elemento fundamental dentro da questão da erudição, ou seja, dentro da academia, né? Dentro da academia. O que, para nós, parece uma contradição. Para eles, não existe isso. Eu estava comentando, quando eu estava redigindo o projeto aqui, cheio de justificativas, né? Sobretudo, argumentando a ausência da canção nas universidades, que ainda acontece, frente à sua importância na sociedade e tal, né? E, para eles, não faz o mínimo sentido essa argumentação. Porque eles não veem, assim, por exemplo, conversando com a minha orientadora, tem um nome importante, quem estuda a música erudita, né? Perguntando, assim, que se chama John Dolan, que é um cara, enfim, da época barroco, né? E o John Dolan... Eu perguntei para ela, tá, o John Dolan, tu conhece, tu considera como um songwriter, como um compositor de canções? E ela olhou para mim, sim, sabe? Uma coisa que a gente tem um conflito com isso. Ah, canção erudita, canção popular, a gente divide essas coisas aqui. Talvez, para eles, não tenha esse galho. Se torna mais conflituoso estar estudando a canção popular brasileira fora do Brasil? É engraçado, né? É engraçado. Mas, curiosamente, é o melhor espaço que eu posso estudar agora, eu estou feliz nesse sentido. Acho que vai possibilitar uma visão interessante, assim, um exercício interessante de estar em outro país, em outra tradição, mas uma tradição que vem estudando a canção, né? Da maneira como eu gostaria de estudá-la, ou seja, eu não gosto de dividir letra e música. Ah, vou estudar a letra. Ah, vou estudar a música. Pô, a canção é um todo orgânico, onde as coisas se comunicam, assim, né? De uma forma muito intensa. Então, vai ser muito legal. Na prática, as tuas canções também têm muito de elementos não só nacionais ou brasileiros, regionais, mas tu sempre acaba ampliando um pouco desse conceito. Por exemplo, nos últimos dias tu tem, por exemplo, a canção a qual tu, agora tem um projeto, tu vai participar do disco e ganhaste 6 mil dólares. 6 mil dólares. Foi, é um prêmio. É um prêmio que mistura. É um prêmio de 6 mil dólares chamado Prêmio Iber Músicas. É um prêmio concedido pela Organização dos Estados Ibero-Americanos. Então, é um prêmio internacional. Eu fui o único... Eles premiaram um compositor de cada país. E sim, e vai sair uma coletânea na Argentina com uma das canções compostas por esse prêmio, produzida pelo Fericela, que é um grande produtor de lá e tal. Estou muito feliz, assim. É uma coletânea de cantautores latino-americanos. E aí, curiosamente, é isso. Eu vou para a Inglaterra e eu acho que eu vou ficar... Lá eu vou ser totalmente latino-americano, né? E, enfim... É uma ideia diferente que eles vão ter de brasileiro, né? Brasileiro, às vezes, para estar meio de costas para a América Latina, mas tu vai muito inserido nesse contexto. Leandro, boa viagem, certo? Boa estadia para a gente por lá. Na volta a gente conversa. Acho que muitos assuntos para a gente conversar na volta. Parabéns também pelo prêmio. Música rodando daqui a pouco na coletânea, certo? E, olha só, mais uma dica para o final de semana. Amanhã acontece em Porto Alegre a primeira edição do Quem Canta Ajuda a Criança. Ike Gomes, a cantora Nani Medeiros e a banda paulista Malaguetas se apresentam no El Toro Bar, que fica lá no Shopping Total. O projeto arrecada fundos para instituições de apoio a crianças e adolescentes. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e tu confere agora a música Sweet Maria Bonita e Outras Veredas do Leandro Maia, que faz parte e dá nome ao disco vencedor do Prêmio Funarte de Música Brasileira em 2013. E a gente já volta. E lá em Petrolina e em todo lugar Amar em Marília e nas Minas Gerais Maria Bonita não vá se apogar Tem marco da vida pra onde se vá Vontade não falta, precisa berrar Que o mundo foi e será uma porqueria, já lo sei, em 506 e em 2000 também. Que sempre há habido chorros, maquiavelos e estafaos, Contentos e amargaos, valores e dublês. Mas que o siglo XX é um despliegue de mal de insolente, já não há quem o niegue. Tivemos revoltaos em um merengue e em um mesmo lodo, todos maloseados. Hoje resulta que é o mesmo Ser direito que traidor Ignorante, sabio, chorro Generoso, estafador Tudo é igual Nada é melhor O mesmo um burro Que um grande professor Não há aplação De escarafão Os imorales não se han igualado Se um vive na impostura E outros roubem sua ambição Dá o mesmo que se escura Colchonero, rei de basto Cara duro, polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclau con esta vizqui Va Don Bosco y la Miñón Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera Irrespetuosa De los cambalaches Se ha mezclau la vida Y herida por un sable sin remaches Ves llorar la Biblia Junto a un calefón Siglo XX, camalache Problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale no más Dale que va Que allá en el horno Se vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lau Que a nadie importa Si naciste honrau Es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata Que el que cura O está fuera de la lau E a nossa música ao vivo de hoje É com a cantora uruguaia Mônica Navarro Que faz show Às oito horas da noite Hoje No teatro Bruno Kiefer Da Casa de Cultura Marquintana E o espetáculo Abre a programação Do Outubro Rosa Com renda revertida Para o Instituto da Mama Tudo bem Mônica Divinamente La estamos pasando divino Nos encantó Chegar con tiempo Al canal Tener un rato hermoso De probar sonido Con Luis Muchísimas gracias Así que espléndido Mônica Siempre En las letras Tiene como una cosa De estar todo mal Y nunca nada va a mejorar Y nos parecía Cuando un poco Empezamos a conversar Sobre hacer este tema Que le queríamos dar Como otra visión Más rockera Y bueno Y ahí Horacio Dillorio Que fue el que hizo El arreglo de este tema Lo montamos A la escena de psicosis En que la mujer Se está bañando Y entra a él Y la cuchilla Y quedó más psicótico Bacana también Pegar una influencia De una trilha De un filme Psicose De Hitchcock Para traer Para dentro De este universo Y en el caso De los otros compositores ¿Quién es este otro repertorio? ¿Quién es este otro repertorio? ¿Quién es el show? Bueno Por ejemplo Vamos hacer un tema Que se llama Lejo Albornoz Que es una milonga La letra es de Borges Pero la musicalización Es de Víctor Ramil El arreglo es de Eduardo Pero nos encantó Lo que Víctor Ramil Hizo con esa milonga Y bueno Y dentro del repertorio Hay de todo un poco Tangos clásicos Tangos nuestros Composiciones nuestras Y bueno Y cosas hermosas Como esta De Lejo Albornoz Con la música De Víctor Ramil Bueno Ahora Nos vamos a la segunda canción Por favor Bueno Divino Allá vamos Esta canción Se llama Después Después Grato Después La noche enorme en el cristal Y tu fatiga de vivir Y mi deseo de luchar Luego Tu piel como de nieve Y en una ausencia leve Tu pálido final Todo retorna del recuerdo Tu pele y tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo Se avisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso Que vuelve del fracaso Canción Echa pedazos Que aún es Canción Después Vendrá el olvido O no vendrá Y mentiré para reír Y mentiré para llorar Torpe Fantasma del pasado Bailando en el tinglado Tal vez para olvidar Y después En el silencio de tu voz Se hará un dolor de soledad Y gritaré para vivir Como si huyera del recuerdo En arrepentimiento Para poder morir Todo retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo se avisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso Que vuelve del fracaso Tu canción Echa pedazos Que aún es Canción Y después 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 ¿Qué importa Del después? Mónica Mónica, ¿quién es que está con usted? ¿Qué músicos están con usted en este proyecto? Horacio Villorio en el piano Eduardo Mauriz en la guitarra Seba Canabó en el violín Y nos falta Juan Chilindrón Que se quedó en el hotel Porque está esperando que le traigan su contrabajo Y dos compañeros más Percy en la fotografía Y Celia Bramavicios en la producción Legal Muito obrigado Pela participación de ustedes Aquí en la Estación Cultura Lembrando que el show Acontece hoy A partir de las 8 horas de la noche No teatro Bruno Kiefer Da Casa de Cultura Mário Quintana Y cuál es la canción Que va a cerrar El programa de hoy Ahora vamos a cerrar Con un tema Es una milonga Super uruguaya Que es de una muchacha Que le reclama A su madre Querer encontrar un novio Que se llama? Mamá Yo quiero un novio Muito obrigado Muchas gracias Cansada de los gomini Los niños bien y fifí Ayer oí que una piba Con bronca cantaba así Mamá Yo quiero un novio Que sea milonguero Guapo y compadrón Que no se ponga Que no se ponga Gomina Ni fume Tabaco inglés Que pa' hablar con una mina Que pa' hablar con una mina Usé el chamullo alberrés Mamá Si encuentro ese novio Juro que me caso Por tercera vez Ayer Ayer Un mozo Elegante Con pinta de distinguido Con pinta de distinguido Lo he mostrándose Constante Desde el taller Me ha seguido Mas cuando estuvo A mi lado